Olá, eu me chamo Indra, sou a Santana da Rocha Sans, sou a Bolsa de Iniciação Científica pela FAPEMA, aluno do Cujatelaria e trago a pesquisa ao Museu do Tecnismo Cultural e a gestão do Museu de Artes Visuais de São Luís do Maranhão. Apontado por Halbert, para avocar seu próprio passado, em geral, a pessoa precisa recorrer às lembranças de outras e se transporta a pontos de referência que existem fora de si determinados pela sociedade. No passado os tempos, o papel do museu foi se modificando, tendo-se apenas um local contemplativo e tendo espaço com mais percepção sobre seu papel social. O projeto de estudo e pesquisa foi visitar o teatro visual e localizado em meio do centro histórico da cidade, contando com exposições permanentes itinerantes de artistas locais nas cidades internacionais e até com possibilidades espásticas como gravuras, esculturas e pinturas. O projeto de bônus depende do museu, ligado principalmente à majestão comprometida e preocupada em atender os anseios dos artistas, visitantes e população. Baseando nisso nisso, a pesquisa foi desenvolvida, buscando analisar de que forma a gestão do espaço é feita diretamente como a relação do espaço com o público e com o turismo local, compreendendo-se que o museu impacta no ambiente a seu redor. O objetivo geral é analisar como é feita a gestão do espaço no Museu de Artes Visuais de São Luís do Maranhão, objetivos específicos, é descrever as políticas públicas e culturais voltadas para o museu, identificar o segmento de gestão utilizado no museu e verificar a relação entre o museu e o turismo no presente espaço. Na metodologia, tivemos levantamentos bibliográficos para se documentar o análise de quantidade de dados, obtenção dos dados necessários para a etapa de entrevista e da pesquisa ocorrer de forma remota, e a obtação das opiniões dos visitantes foram colhidas em sites de avaliação e pesquisa como Triva de Vaz e comentários no Google. Quando ver que é um processo de gestão em si pode ser definido como uma combinação dos elementos, equipamentos, insumos, métodos ou procedimentos, condições ambientais, pessoas, informações de processo ou medidas, sendo como objetivo a fabricação de um bem ou fornecimento de um serviço. Os resultados, de acordo com a entrevista cedida pelas gestoras do museu, de artes visuais em abril de 2021, a gestora mencionou a realização de reuniões inquisionais, porém, razão da situação de pandemia, as reuniões passaram a ser semanais, juntamente com a utilização de ferramentas, Trello, Canvas e mapas mentais. A gestora afirmou que existem vários presentes sociais voltados à comunidade local, como o local de exposição dos artistas pelo edital estadual Amina Paulo dos Barros, de fomento às artes e ocupação de espaços artísticos, museus e galerias do estado do Maranhão. As ferramentas citadas pela gestão, temos o software colaborativo Trello, que permite a gestão de atividades em seu estado de realização, sejam elas feitas em andamento ou concluído, Canvas e ferramentas online para a criação de layouts para as redes sociais, conflitos certificados, etc. E mapas mentais utilizadas nas reuniões para a resolução de problemas por meio de brainstorming. Análise dos resultados, comentários escolhidos são no período de até um ano antes da data de fechamento da equipe da pandemia. Ao total, foram colhidos 25 comentários de visitantes de diferentes perfis de idade. Considerou-se os três aspectos mais comentados e apreciados em uma visita ao museu, o acervo, atendimento e visita guiada. Para acervo, temos 89,5% excelente, 10,5% ótimo. Para atendimento, temos 68% excelente, 8% ótimo, 12% bom e 12% ruim. Para visita guiada, temos 70,8% excelente, 8,3% ótimo, 12,5% bom e 8,3% ruim. Começada essa pesquisa, foi possível ter a dimensão do vírgula entre o espaço, museu e turismo digitalmente, com a importância do mesmo para o turismo cultural e maior compreensão sobre os impactos existentes sobre o museu. Após seu trabalho desenvolvido, conclui-se que os museus visuais têm um bom relacionamento com seus visitantes e uma gestão que virem desenvolver suas iniciativas sociais que não ajudam com as proposições do espaço. Essas são as referências e o nosso muito obrigado.